Baneira da Mãe! Baneira da Mãe! A cara de Caio San! Caio, começa! Olha o barulho aí, ó! Esses bichos aí estão de respeito na moral Aí é pra responder, é pra... Responde aqui! Esse é o grito da favela que a favela ama Eita caralho! Eita desgrama! Esse é o grito da favela que a favela ama Eita caralho! Eita desgrama! É tipo assim, tipo assim, ó Eu pensei pra ir a batalha com o MC, bom Pena que eu vou batalhar com o MC que é o único da fila Na verdade o Caio te aniquila Fui ver e foi pro show de sertanejo Com essa calça racha pila Eita caralho! Eu tô gastando, meu mano Por isso que meu verso é insano Não posso fazer nada se eu chego no rio todo dia Isso é falso, isso aí é bijuteria É por isso que agora eu chego e te detoro Show de sertanejo? Me dá cinquenta conto! Táalla zombando! Vou botar nada A calça é apertada E aí, vai me pegar? Uuuuuuuu!!! Vua! 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 Vua!! Vua! 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 E agora eu chego e improviso Por isso que me animar eu sei que é um capricho Na verdade eu acho que na vida eu ficho Vou lutar o meteu que eu compro quando achei meu pau no lixo Não achou o pau no lixo, com certeza eu te detesto Não achou o pau no lixo, mas o resto tá o rap Forra meu parceiro, agora olha essa guys Não achou meu pau no lixo, é pequenininho demais Olha só, ele vem mandar a rima de novo Pensa que eu sou gay, gosto de bater ovo com ovo Você é santo que gosta de tacão lol, então garra esse tacão Não é ovo meu parceiro, pega a visão Eu não quero o teu ovo, quero esse rapão Eu não quero o meu parceiro E a verdade é que esse aliado Não vou comer teu cu porque ele não ta desse lado Não vou comer teu cu porque ele não esta desse lado Ele dá um cu demorado e ele arrasta com o centro Agora essa rima não é brincadeira, eu cheguei o meu cu a noite inteira. Olha como é que é, ele pega o meu cu e amanhã fala que não pega. Eu vou comer o cu dele. Carulho, por favor, Daniel! Aê, galera! Aê, aê, aê! Eu vou comer o cu dele. Barulho para a rima do Mano Pepe! Barulho e mão para cima para Kaiser! Kaiser! Mano Pepe! Aê, 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 aê! Vamos parar o barulho! Só mão para a rima do Mano Pepe! É, mas tua cabeça ficou bem na frente. Aê, comunidade! Dois MC foram gol, porra, aí, ó! Mão para Kaiser! Pé de mão, hein? Pé de mão, hein? Pé de mão, hein? Pé de mão, hein? Pé de mão! Pé de mão, hein? Pé de mão, hein? Pega, todo mundo tem medo de câmera, né? Aê, 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 aê! E aí? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! E aí? O que que há? Ele te atacou! Você vai deixar! Reinventa a cor, mas eu não vou deixar! Eu só vou lutar para eles de hoje, por mim, beijar! Pega a campanela e vai para ela lavar! Meu mano, tu é um cabaço! Vou olhar quando eu te beijar! Pá boca fede, Pogatti mandou um abraço! Pogatti mandou um abraço e eu faço improviso! Meu dente quer dor, papo, não manda nenhum sorriso! Por favor, é o contraste! Por certeza, minha rima, ela não é pogatti! Por certeza, meu parceiro, agora ele enxaguas! Pega a Listerine e enxaga tua boca de sangue! Eu vou pegar o Listerine e aqui não proceder! Pior é o PP, que paga o oral B! Caralho! Caralho! Caralho, filha da puta! Eu faço um oral, tá ligado? Eu não sou bobo! Eu faço um oral, boto tudo até o ovo! Caralho! Caralho! Eu sou a Alessi, vai lá no chora, ó, 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 ó. Ele falou que é um hit-boom e que vai me chamar. Pensa que essa tua lima aí, tu nunca aqui vai improvisar. Na verdade esse daqui é um pp, pó de pato. É um cachorro, a tua bunda já vai travar. Barulho pra batalha! Descerou, 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 descerou. Tchau, 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 tchau. Ae galera, ae galera, ae galera. Votação. Votação, é o certo pelo certo. Filmagem de drone aí na batalha, aí ó. Aí, caralho. Olha aí o drone, papai. Ae galera, só mão pra cima pra Kaiser. Confirmado. Mão pra cima pra Pepe. Kaiser primeiro. É, é a comunidade, é, é a comunidade. Quem ganhou o primeiro? Kaiser! Que engraçado. Que engraçado.